As obras no cartódromo Emerson Fittipaldi devem ser finalizadas em aproximadamente 15 dias. A reforma está na fase de colocação do asfalto na pista, com a atrasagem de mais de 1.300 metros. É importante para que a gente possa dar início às competições que aconteceram esse ano aqui na nossa cidade, como também o protocolo para transformar o cartódromo Emerson Fittipaldi em um cartódromo internacional. A pedido da Confederação Brasileira, nós estamos trabalhando para que viabilize todos os procedimentos, todos os protocolos para que a gente possa, no próximo ano, trazer uma etapa nacional para Sergipe. Nos últimos anos, o interesse pelo cart cresceu em Sergipe. Segundo a Associação Sergipana, em 2018, eram 18 competidores. Agora, já são cerca de 50. Com a finalização da reforma, o espaço ficará com o padrão exigido pela Comissão Internacional. Duas competições já estão previstas para acontecer, a Copa Nordeste de Carte e a Copa Brasil. 21, 22 e 23 de abril, a gente tem a Copa Nordeste, aqui na nossa cidade. 17 e 18 é o Open da Copa do Brasil. O Open é um treinamento que os pilotos vêm para conhecer a pista. E de 20 a 30 de julho, a gente tem a Copa do Brasil aqui na nossa cidade, com expectativa acima de 400 pilotos, que passarão aqui uma média de 15 dias, onde a gente vai movimentar a rede hoteleira, restaurantes, toda a estrutura econômica da cidade.